6 horas e 32 minutos agora há pouco eu falei lá no instagram arroba tv em tempo online que a gente dá dicas de cursos de trabalho né pra você também oportunidade de emprego hoje tem inscrições do setan às 7 horas da manhã e agora a gente traz novas informações de outros cursos profissionalizantes e também de trabalho né a patrícia de paula e também o juliano o couto tem essas informações pra gente roda a vinheta a procuradoria geral do estado está abrindo um processo seletivo para os acadêmicos do curso de direito agora desde que estejam a partir do quinto período vai poder participar desse processo que ocorre aí até o dia 2 de agosto então atenção para essa data da inscrição você tem agora do mês de julho até o dia 2 de agosto e você pode se dirigir ao endereço que já está no seu vídeo você vai levar aí os seus documentos identidade cpf inclusive o comprovante da matrícula onde você está matriculado e qual a instituição aí se você passar que já vamos estar torcendo para isso mesmo a bolsa aí para ajudar nessa jornada é de 868 reais e ainda tem uma crescima aí do vale transporte no valor de 167 reais para quem for aprovado nesse processo seletivo A Universidade Federal do Amazonas está com inscrições abertas para 58 vagas para professores para o interior do estado e também para a capital e olha o salário 3.126 reais essas inscrições estão abertas através de um processo seletivo simplificado tanto para professores substitutos para Manaus quanto para o interior do estado as 58 vagas são temporárias Fica atento também para você fazer a inscrição através da internet o endereço eletrônico está aparecendo aqui no seu vídeo mas a gente também reforça para você olha só concursos seleção docente ponto ufan ponto edu ponto br e essa inscrição pode ser feita até o dia 26 de julho O processo seletivo que é simplificado ele deve ser realizado através de duas etapas a primeira etapa é a prova didática e a segunda a prova de títulos Está aí as dicas do Juliano e da Patrícia para você e olha a gente fala de uma polêmica agora as inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Justiça aqui do estado começam hoje Só que o sindicato dos trabalhadores da justiça do estado do Amazonas pediu ao Conselho Nacional de Justiça a suspensão do edital do concurso lá do Tejan A categoria alega falhas no edital vamos saber mais sobre essa polêmica com o repórter Luiz Rodrigues na tela dos 6 horas É isso mesmo por meio de nota a comissão organizadora do concurso público para servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas Esclarece que a definição do quantitativo de vagas oferecidas no referido certame foi precedida dos respectivos estudos técnicos Levados a efeito por diversos setores administrativos do Tribunal E considerou também as exigências da lei de responsabilidade fiscal bem como as limitações orçamentárias do poder Questionamentos acerca do conteúdo do edital fazem parte do andamento do certame de grande porte como lançado pelo Tejan O início das inscrições está marcado para esta terça-feira e o restante do cronograma permanece inalterado Eu volto com você ao estúdio Obrigada Luiz pelas suas informações Olha gente os ônibus velhos ainda são motivo de muita reclamação aqui em Manaus A prefeitura afirma aí que os contratos com as empresas Açaí e Global Green estão próximos de vencer E que em uma nova licitação novas empresas devem prestar aí esse serviço E olha só, a gente tem um VT também, o Alex Costa foi para as ruas para mostrar aí essa situação dos ônibus Eu estou sabendo aqui, a produção está me informando, falar com os usuários do transporte coletivo Mostrar nas ruas qual é a real situação do transporte coletivo na nossa cidade E olha, o Alex encontrou muita coisa, nada boa É o que a gente vê na reportagem Vídeos feitos pelos usuários refletem uma realidade difícil Nessas imagens o ônibus parece se desmanchar com o movimento Nesse outro vídeo a tampa de ventilação do teto do veículo aparece solta durante uma viagem Até baratas é possível encontrar no transporte público Semana passada houve um princípio de incêndio em um ônibus na Avenida André Araújo Bem semelhante ao ocorrido em abril deste ano no Terminal 1, no centro da cidade Pelo menos 300 ônibus na cidade estão trafegando nessas condições Com a lataria velha, completamente sujos e sem condição de tráfego Ou seja, estão fora do prato da validade Segundo a Câmara Municipal aqui de Manaus, outros 100 vão entrar nessa lista até o final do ano Isso acaba trazendo muitos transtornos para o usuário Em apenas 30 minutos a nossa equipe flagrou vários ônibus em péssimas condições de uso Este estava com uma das lanternas dianteiras queimadas Já este outro estava com o parabrisas rachado Um risco para os usuários O senhor concorda que os ônibus daqui estão em péssimas condições? Sim, em péssimas condições Pode andar no ônibus aí e pegar um ônibus para você ver O ônibus todo velho, entendeu? É muito lotado, muito roubo também O assunto é tema de debate na Câmara Municipal neste segundo semestre O vereador Chico Preto diz que o problema se arrasta há décadas E que precisa de uma solução urgente A gente tem tentado aqui, rotineiramente, fazer com que a Câmara enfrente esse assunto A gente apresenta requerimentos, a gente sugere audiências públicas Mas infelizmente isso na Câmara não tem tido eco Líder da Prefeitura na Câmara, o vereador Marcel Alexandre explica que os contratos com as empresas Açaí e Global Green Estão perto de vencer e que em uma nova licitação serão outras empresas a prestar o serviço Esse mau contrato que está em vigência foi feito em gestões passadas A gente não fica olhando para espelhos para ficar tirando pedra para trás Mas é responsabilidade das gestões passadas O que o prefeito Arthur tem feito é um verdadeiro malabarismo Há muito tempo a gente mostra essa situação aí do transporte coletivo aqui na nossa cidade E sempre dizem que vão resolver, que vão resolver e até agora nada A população continua sofrendo Você já imaginou você pegar um ônibus com barata Como mostrou aí o Alex Costa Você andar num ônibus todo velho Você ter risco aí de acidente com um ônibus cacareco desses que a gente viu aí Infelizmente a gente paga, a população paga aí os seus impostos Paga pela passagem de ônibus e tem um transporte coletivo lamentável Com estrutura muito ruim Em resposta a essa situação aí que a gente acabou de mostrar Essa situação precária dos ônibus aqui em Manaus A prefeitura anunciou ontem que vai fazer uma intervenção no transporte coletivo Depois de uma série de visitas realizadas em empresas que operam o sistema na capital E que apontam a precariedade nos serviços O prefeito anunciou que a medida vai envolver o financeiro e também operacional das empresas Será feito o acompanhamento direto de todas as operações financeiras de entrada e saída de recursos Inclusive em relação aos dados do sistema de bilhetagem eletrônica Com essa medida o prefeito Arthur Neto pretende resolver aí a situação Dessa questão da qualidade do serviço prestado aqui em Manaus A gente confia aí no trabalho do prefeito e espera que de fato essa situação seja resolvida Porque o usuário do transporte coletivo não aguenta mais Eu posso te chamar a foto agora? Tem foto aí, Manu? Tem? Então vamos ver quem é que está com a gente aí E muita gente mandando foto pra gente hoje, nessa terça-feira Que bacana, mostra pra mim, Manu Olha o papagaio da Cidade Nova com a gente aí de manhã cedo Um abraço, papagaio Olha a Mariana, minha charala do Ouro Verde, tirando foto Já acessou aí o Arroba TV em Tempo Online com a gente, né Mari? Um beijo pra você, charala Olha o André do Alfredo Nascimento, que sorriso lindo comigo aí na tela Se preparando pra ir pra escola Um beijo, André, pra você A Lenira da Betânia, você quer me fazer inveja com esse bolo, né Lenira? Isso, olha, isso não tá certo, Lenira Um dia traz esse bolo aqui pra eu provar, pra nossa produção provar Vou dar um pedacinho pra você, tá Manu? Pra Chevena também Olha que linda a Isabelle lá do Mauazinho Ai que bebê lindo, Belli Um beijo pra você, meu amor Obrigada pela companhia desde cedinho Já muito bem informada, né? Que bacana Tem mais gente? A gente mostra no próximo bloco Agora são 6 horas e 42 minutos Não sai daí não, que a gente volta já já